ae ae te gludo gludo te gludo gludo gelato gludo va bene O, Francisco! Ciao! Ciao, Amite! Hey, olha o carasito! Muito muito! Si, si! Aqui! Olha o carasito! Não, 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 eu perdi o carasito! Olha, 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 olha! Olha! Certo, eu perdi o carasito! Você pode ver o que você está? Não, não, não! Muito obrigado! O de mim que eu perdi o carasito? Olha o limonchelo! Olha o limonchelo, é natural! Marocco, sim! Estou muito forte? Não, não! Pelo de porco não quero! Gras! Não, não se fia rica! Não, não, baiet, eu com dieta, não... Não, 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 obrigado baiet, não... Que fazes no local? Não sei como no local... Apenas perguntas sobre como no local. Estão aqui? Estão aqui. Onde estão aqui para você? Serviços igienicais. E? Pai... Não tem problemas com o signo da vôo serviço? Não! Eu quero fazer uma pergunta grande. Você quer? Sim, sim. Mas, você quer que você quer que você quer que você quer? Eu quero que você quer que você quer que você quer que você quer que você quer. Onde você quer que você quer que você quer que você quer que você quer? Soito meu, Thretot? Como feragぁ不 National, Vitalik? A casa não recebe. Um, não comece a gente. Posição. Ok, vamos lá. Loretou que puta. Vamos lá. essa vida salva pela torre de ringrovっていう que ia Whis... tattoo LPP mais um bobo Deixe-me ver Deixe-me ver SOG달 oi 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 Ark Francisca ! aqui talvez se anda atende aqui o Aqui talvez Dubai eu O que é isso?